Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ednei Tenho 16 anos Eu vim passar Pra avisar que eu fiz um canal No Youtube, espero que vocês me ajudem Muito E Eu tinha outro canal antes Mas não funcionou Direito, porque Ah, eu era criança Fiz dois canais Mas não deu muito direito, muito certo E eu quero muito Que vocês me ajudem A ter um canal que crie muito Sucesso Eu fiz inscrição Pra participar de novela Fui chamado pra fazer as aventuras De Poliana, só que não deu muito certo Porque eu não sei decorar Muito, muito, muito texto E Eu moro aqui em Porto Feliz Eu moro aqui em Porto Feliz Com A minha mãe Meu irmão Minha amiga Nós moro aqui Aqui é muito legal Viajo pra várias Cidades Vou pra Pidade Vou pra São Paulo Sorocaba e tudo E eu quero muito Criar esse canal Quero que esse canal Seja Com muito Sucesso Vai ter Muitas brincadeiras No meu canal Brincadeira Vídeos Engraçados Eu abri nos presentes Que eu vou ganhar Das turmas Espero que vocês Gostem muito Então Eu estou Eu decidi gravar o outro vídeo Porque Aí os meus irmãos saíram Foram Embora Foram embora Não Saíram E eu quero muito Que eles Se inscreva no meu canal Assine o sininho Das notificações Para não perder Mais nenhum vídeo Ah Além do mais O meu aniversário Está chegando O meu aniversário Dia 22 Agora Vou fazer 17 anos Já Nossa O tempo voa Hein E Espero que eu ganhe Muito presente Eu sou Mais ou menos Engraçado Tenho minha melhor Amiga Marcela Estudo Na escola Monsenhor Secler Aqui Perto do centro Sabe E É isso Se inscreve No meu canal Assine o sininho Da notificação Para não perder Mais nenhum Vídeo Ah Lembrando Vocês Vocês vão gostar Muito Do meu canal Que eu vou fazer Vários vídeos Muito Muito Legais Eu sou Fã Da Larissa Manuela João Guilherme É Kevin Viquiato Peter Toys Eu Menos Lucaneto Felipe Neto Não gosto Deles Eu falo Verdade Eu não gosto Do Felipe Neto E nem Do Lucas Neto Eles falam Muito Besteira Eu não falo Besteira Tá Se inscreve Aqui No nosso Canal Assino No meu Canal Assino Sino Da notificação Para não perder Mais nenhum Vídeo Tchau Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau